Cauane foi contratada há dois meses nessa papelaria da Vila União. Ela trabalhava antes em outro comércio no centro da cidade. Escolheu sair e procurar outro emprego mais perto de casa. Eu poder vir a pé, né? Porque é mais fácil, porque andar de ônibus agora tá meio complicado, tá difícil. Foi o senhor Sadala que contratou a Cauane. Ele tem seis colaboradores na loja e precisa de mais seis até o começo do ano para o período de volta às aulas. Mas não está encontrando. Então estamos conseguindo mão de obra qualificada, então a gente tem que correr atrás da mão de obra, né? As voltas à aula em janeiro, né? Então a gente tem que contratar urgentemente. A papelaria do Sadala tem 33 anos e, segundo ele, nunca foi tão difícil encontrar novos funcionários como agora. Aí, para tentar atrair novos candidatos, ele resolveu oferecer algumas vantagens, como o pagamento de uma hora extra todos os dias. Aumentamos o salário, a carga horária, né? E o extra também, né? Que ajuda bastante, né? Porque geralmente a gente começa a abrir às oito e às 17, 16 horas, né? Então ele tem que uma hora a mais na volta às aulas. Essa oferta de vagas se soma a outro perfil, de que tem mais gente trabalhando. Goiás teve um crescimento expressivo no terceiro trimestre de 2023 e atingiu o maior número de ocupados de toda a série histórica, que foi iniciada em 2012. São 3.789 milhões de pessoas ocupadas, ou seja, que estão desempenhando alguma função. Os números confirmados pelo Instituto Mauro Boges são da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua, ou PNAD, e divulgada pelo IBGE. Esse dado de pessoas ocupadas engloba tudo, formal, informal, MEI, mas a taxa de formalidade é muito alta. Nós temos aí cerca de 63% desse emprego, dessa ocupação é formal. Ou é um MEI, ou é carteira assinada. Os setores que mais geraram emprego são comércio, indústria e comunicação, além de informação. Na época da pandemia se demitiu bastante e muitas pessoas passaram para a área da informalidade. Muitas dessas pessoas que passaram para a área da informalidade começaram a crescer as suas empresas, crescer o seu trabalho e contrataram também pessoas para isso. E as empresas também que deixaram os seus funcionários naquele momento, eles tiveram que recontratar e tiveram que retrabalhar essa parte também de contratação. Temos redução da informalidade no mercado de trabalho goiano, no mercado de trabalho brasileiro, o tempo de espera para que os trabalhadores reingressassem no mercado de trabalho também tem sido reduzido. E também a taxa de desocupação dos jovens, que geralmente é muito alta, também tem sido reduzida. Então tudo isso indica que de fato a gente tem aí um movimento de recuperação do mercado de trabalho. Então tudo isso indica que desocupação do mercado de trabalho. Obrigado.